Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Olha, pesquei um peixe! Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Soltei ele outra vez E por que você soltou? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Soltei ele outra vez E por que você soltou? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu Forms, que dia lindo! Vamos conhecer os lápis de cor Vermelhos com azulão Verdodinho, senhor amarelão Valvioleta, léu aranja Rosalina e um indicão Pedro preto, bruno branco Todos juntos são os lápis de cor Vermelhos com azulão Verdodinho, senhor amarelão Valvioleta, léu aranja Rosalina, léu aranja Rosalina e um indicão Pedro preto, bruno branco Todos juntos são os lápis de cor Vermelhos com azulão Vermelhos com azulão Vermelhos com azulão Verdodinho, senhor amarelão Valvioleta, léu aranja Rosalina e um indicão Pedro preto, bruno branco Todos juntos são os lápis de cor Veja só! Você é linda! Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida, professor? É você? Sim! 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 Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida, professor? É você? Sim! 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 Bochechas redondas Queixos com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Bem bonito Bem bonito A preferida, professor? É você? Sim! 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 Bochechas redondas, queixos com covinha, lábios rosinha, dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito. A preferida, professor, é você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas, queixos com covinha, lábios rosinha, dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito. A preferida, professor, é você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas, queixos com covinha, lábios rosinha, dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito. A preferida, professor, é você? Sim, sim, sim! Olha só esses gatinhos fofos pulando! Miau! Cinco gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha, o médico, chamou Nada mais de festa, ele mandou Quatro gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha, o médico, chamou Nada mais de festa, ele mandou Três gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha, o médico, chamou Nada mais de festa, ele mandou Dois gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha, o médico, chamou Nada mais de festa, ele mandou Um gatinho fazendo a festa Ele caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha, o médico, chamou Todos já pra cama, ele mandou E assim todos os gatinhos fofinhos foram dormir Miau! Vamos conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada João levantou e disse a Joana enquanto a ajudava Foi só um susto, vem cá comigo e vamos buscar água Joana e João subiram o morro procurando água E deram um pouco pra sua mãe que ficou Muito grata João correu pra casa, correu feito um desesperado E Dona Roberta enfaixou sua testa com todo o cuidado Joana viu e logo riu da testa enfaixada Correndo o irmão a sua mamãe lhe deu uma palmada Joana e Joana foi levada Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada Joana e João Joana e João Abra sua boca Abra sua boca Joãoمن do açúcar não papai Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Menina Polly ama sua boneca Menina Polly tinha uma boneca que estava doente Então ligou pro médico, vim rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha num pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei A menina Polly não é linda? Ai não, tá chovendo Chuva, 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 sai pra lá Amanhã você voltar Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Papai quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar O bebê quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Tchau chuva Tchau 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 Tchau